4 remédios caseiros para coceira nas partes íntimas Alguns produtos preparados em casa podem ser usados para aliviar a coceira nas partes íntimas como banhos de assento preparados a base de camomila ou uva ursina misturas feitas com óleo de coco, óleo de melaleuca e solução de limpeza feita por algumas ervas medicinais como alecrim, sálvia e tomilho Os benefícios do uso dessas substâncias não são comprovados pois não existem estudos suficientes que avaliem os resultados No entanto, são produtos muito utilizados popularmente e isto pode ser explicado pelas propriedades antialérgicas e calmantes desses remédios caseiros Ao surgir a coceira nas partes íntimas, é importante consultar um médico ginecologista ou urologista para descobrir a causa deste sintoma que pode ser candidíase, balanite ou infecções sexualmente transmissíveis como vulvovaginites e HPV Primeiro, solução de limpeza feita de ervas medicinais Ingredientes 375 ml de água 2 colheres de chá de tomilho seco 1 colher de chá de alecrim seco 1 colher de chá de sálvia seca Modo de preparo Ferver a água Adicionar as ervas E deixar tampado Descansando por aproximadamente 20 minutos Em seguida, é necessário coar esta infusão e utilizar como solução de limpeza da região íntima duas vezes por dia Segundo Banho de assento de camomila Ingredientes 1 colher de chá de extrato seco de camomila 200 ml de água Modo de preparo Colocar a camomila na água fervendo Esperar 10 minutos Coar e depois misturar esta solução em uma bacia com água morna e ficar sentado com a parte íntima em contato com a água por aproximadamente 15 minutos Não é necessário enxaguar depois Pois este processo vai aliviar a coceira Terceiro Óleo de coco ou melaleuca O óleo de coco e o óleo de melaleuca podem ser utilizados para aliviar os sintomas da coceira na parte externa da região genital pois ajuda a diminuir a irritação Para isso é necessário passar produtos próprios para a pele que tenham esses óleos em sua composição Quarto Banho de assento de uva alucina Outro remédio caseiro usado para a coceira nas partes íntimas é a solução de uva alucina que pode ser utilizada para fazer banho de assento Esta planta tem propriedades antimicrobianas e diminui a proliferação da candida albicans por exemplo Ingredientes 4 colheres de chá de folhas secas de uva alucina 1 litro de água Modo de preparo Adicionar a erva medicinal de uva alucina água fervente e deixar em repouso devidamente tampado por cerca de 10 minutos Depois de esfriar Deve secuar e colocar o líquido em uma bacia e sentar por cerca de 20 minutos Outras formas de aliviar a coceira nas partes íntimas Além desses remédios caseiros também podem ser usados probióticos como os lactobacilos que ajudam a repor a flora vaginal e tratar a infecção Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos